Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje vou mostrar para vocês como que a gente preparou essa picanha maravilhosa, essa picanha do aniversário de 37 anos do meu esposo. Então se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Bora para o vídeo! Olha o que que temos aqui para comemorar o aniversário do meu excelentíssimo esposo. Olha só, temos picanha, né? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Baratinho, baratinho, pessoal. R$240,00. Olha lá, vamos fazer um churrasquinho de picanha. Olha lá, o Lula nem ganhou, gente. Nós já estamos comendo picanha. Olha lá, pessoal. Três quilinhos de picanha. De volta para puxar. Olha. Que peça mais uma riqueza nossa. Linda peça. Olha como estamos hoje, pessoal. Sabe? Nem que a horta sec. Nem que a horta sec. Sabe? O fogo já está se iniciando. Olha, um carvãozinho na churraqueira. E bora só picar, né? Olha, picanha. Já dão, ó, ponhando um sal grosso aqui, ó. Vamos picar também, filho. Olha só. Tinha uma picanhinha, né? Para a nossa rotina do sábado. Ouvindo o barulhinho, pessoal, ó. Uh! Na verdade, ó. Olha lá, galera. Ó, o nosso presidente nem se elegeu e nós já estamos comendo picanha. Picanha. Olha só. Que beleza, né? Tirei mais um pedacinho aí, meu companheiro, pô. O pessoal vier aniversário dele essa semana. Fez 47 aninhos e hoje nós estamos fazendo uma comemoração aí. Olha lá. Uma picanhinha, né? Bem no estilo. Tá vendo, pessoal? A gente assou ela na chapa, né? Colocou na grelha. Colocou. Vou mostrar bem pertinho para vocês, ó. Porque a camiseta é maravilhosa, viu? É. A gente colocou. Coloca ela na grelha. Um foguinho baixinho. Um salzinho. E deixa não dourar muito, né? Porque senão ela fica seca. Tem que ser meio... Olha só que delícia. A picanha tem que ser bem... Mal passadinha, senão ela vira numa borracha, né? Tem que comer ela bem... Olha lá. Isso aí, galera. Muito bom, né? Maravilhoso. Olha lá, pessoal. Que delícia. Olha só. Vou pegar essa aqui, ó. Mal passadinha. Eu gosto mais passadinha. Olha só. Maravilhoso. Tá bom, Maria? A Maria agora tá comendo, ó. A Maria sempre aparece pra comer nos vídeos, né? Tipo, ela faz a degustação, né? Você gosta de picanha? Com o dinheiro é do Lula. Não, mas... Aniversário do pai, né? Estamos comemorando, né? Isso aí. Olha lá, uma maionese, um arroz. Que liça do pai. Uma picanha bem no tipo. Uma coca. É uma delícia. A minha esposa tá lá. Só na picanha hoje, que é aniversário antes. Ela tá aqui também curtindo uma picanha, né, Daniel? Uhum. Então é isso aí. Pessoal, mais o bolo de aniversário. Tá com vontade de comer esse bolo, Maria? E eu vou cortar uma fatia. Olha lá, esse bolo é de leite condensado. Corte bem satisfeito. Quer que eu corte? Acho que eu corto. Ah, bem satisfatório. Cortar uma fatia bem pequenininha, sabe? Nossa. Uma coisa mais bonitinha, gente. Agora eu tenho que pegar a colherzinha pra tirar o bolo. Uhum. Vou pegar aqui. Ué, ué. O medo nem caiu o bolo. Hum, olha aí que lindo que deu por dentro. Ó. Agora coloca para mim no meu pratinho. Hum. Aqui, gente. Vai experimentar. Olha lá, pessoal. A gente comprou esse bolo de leite condensado. Três quilos. Foi noventa reais. Aqui da vizinha, né? Que delícia, né? Pra ser a sobremesa, né? E a Maria super aprovou, né? Muito bom. Delícia. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deem muito like nesse vídeo. Se inscrevam no canal. Ó. Obrigada pela sua presença aqui. E um grande beijo no seu coração. Tchau.